Dinguinho, Thiago Santos, ó, já falei, meu, chiclete tá bloqueado no Twitter, entendeu? Já foi denunciado, a última vez que ele apareceu aí falou que todo mundo gostava da coisa, que desgraça que é isso aí, agora parece que é essa, essa viadagem aí, rapa, ó, passar, passar o Instagram e o Facebook da Sara, ele não quer falar em Sara, né? Sara, Sara, beijo Sarinha!